Férias de verão É rave no baile do doze Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Férias de verão é rave no baile do doze Droga e orgia todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lançar chama Que minha bunda balança Chama... que minha bunda balança O que acontece em vegas Morre em vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras idéias O que acontece em vegas Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias É o som dos flux